A Kazurra tá numa espécie de interrogatório, sendo questionada sobre o que tá acontecendo e aí tem aquela aura mágica envolvendo ela. Se ela falar a verdade, não precisa temer nada, tá tranquilo. Mas e se alguém da família for o responsável pelo assassinato? É isso que a Kazurra vai descobrir no episódio investigativo do jogo de hoje. Ela vai ver que não é tão simples investigar seus próprios anfitriões. Olá, pessoal! O Gruntar na área trazendo pra você aproveitar aqui no canal minha experiência de mais de 30 anos jogando RPG. Nesse jogo de hoje a gente vai acompanhar a Kazurra enquanto ela tenta desvendar o mistério que assola essa família. Lembrando pra você que lá no final do vídeo eu vou deixar meus pensamentos de mestre, como que eu conduzi e preparei o jogo. É isso, bora! Direto pro vídeo! Eu chamei o Capitão Faurin aqui pra que ele nos ajude a elucidar essa situação toda. Ele vai fazer uma magia agora, tá? Por favor, não resista. Uma magia de quê, hein? Pra ver o quanto você está sendo verdadeira. Hum, tudo bem. Aí eu sosseco assim minhas últimas caquinhas assim do rosto. E fala tudo bem, pode fazer, está tudo bem. Daí você vê ele colocando a mão na cintura dele, tem alguma coisa na cintura que ele aperta, você não vê exatamente o que é. E aí ele fecha o olho, quando ele abre a mão e faz assim, uma energia se espalha pela sala. Uma energia prateada, sabe Kazurra? Aham. Que se espalha pela sala. Bate em você, bate na galera, você sente essa energia afetando você. Você vai tentar resistir? Não. Beleza. Essa energia se espalha. E aí a moça, ela olha pra você e ela fala assim, você assassinou o nosso administrador, Torel? Não, com certeza não. Você vê que ela foi direta e reta, tá ligado? E aí você responde não. Ela olha pro... Ela olha pro Fawren, pro capitão, ele faz assim. Você sente que ela dá uma relaxada, Kazurra? É, parece que agora ela confia em mim, né? Minimamente. Aí ela fala assim, você ajudou alguém a matar o capitão? A matar o administrador? Não, como eu te disse, eu não faço nem ideia de onde estou, nem quem é essa pessoa, nem quem é você. De novo ela olha pro capitão e de novo ele confirma que você tá falando a verdade. Eu peço desculpas, mas era necessário. E aí ela olha pro Fawren e ela fala assim, vá capitão, eu vou conversar um pouco mais com a Kazurra. Tente encontrar o responsável por isso. E aí o capitão faz um sinal pra ela e sai da sala. A mãe olha pra você e fala assim, eu precisava ter certeza. Eu vivo no meio de pessoas que são muito boas. Contadoras de história. Você vê que ela queria falar mentirosas, mas ela fala assim pra não... Pra não prender. Então eu aprendi que é sempre bom desconfiar um pouco. É, é sempre bom desconfiar de todas as pessoas, não é mesmo? No mundo como ele é hoje, é muito perigoso. Mas você está falando a verdade, Kazurra. Sim, eu estou... Eu estou, na verdade, confusa e um pouco desesperada e um pouco triste também. Porque, como eu te disse já algumas vezes, continuo não sabendo onde estou, nem onde estão meus amigos. Eu volto a ficar com o nariz escorrendo e pego o lencinho. Seus amigos estavam no teleporte com você? Nós entramos um por vez. E eu não sei bem o que aconteceu. Realmente não sei. Mas nós não fomos parar no mesmo lugar. Na verdade, eu não sei pra onde é que devíamos ter ido a princípio. Porém, eu sei que eles não estão aqui. Afinal, vocês teriam achado ele se eles estivessem todos caídos na sua propriedade, não é mesmo? Pois é, mais ninguém estranho apareceu por aqui. Mas como eu lhe falei, você está na cidade de Andraff, no Vale dos Nauros. Andraff, não me acrescentem nada, pois eu não conheço. Não conheço também. Me parece até que nem estamos em Fantir. Fantir? Está aí um nome agora que eu não conheço. O quê? Eu não sei que lugar é Fantir. Como assim? Fantir é tudo. Você não sabe o que é Fantir? Você nunca ouviu essa palavra? Não, Cazuha. A Cazuha fica perplexa. Cazuha, você fica bolada, sim. Mas como eu tinha te falado antes, você sabe que o teleporte deu errado. Não, sim, mas é que está o quão errado, né? Bastante errado, pelo jeito. É, aparentemente, o mais errado possível. Você está em algum outro lugar, provavelmente em algum outro plano, sabe, Cazuha? Você tem essa ideia, essa noção. Você conhece mais ou menos esse tipo de coisa. Você sabe que o mundo, o universo, digamos assim, existem outros planos de existência. E provavelmente deu merda no teleporte e vocês foram parar em algum, você foi parar em algum outro plano. Mas isso te deixa, apesar de você entender, isso te deixa preocupado. Preocupada, porque será que seus amigos estão nesse mesmo plano? Será que eles foram parar muito longe? Será que eles foram para outro plano? Eu consigo abrir portais dimensionais também, Bruntar. Mas eu consigo escolher, sim, supondo, né? Se eu quisesse voltar para Funtir, eu conseguiria abrir um que vai para Funtir? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Só que eu acho que isso também não resolveria tanto o meu problema, porque... Eu não sei se meus amigos estão aqui, eu prefiro primeiro checar se eles estão aqui, porque eu tenho como ir embora. Eu acho, né? Estou pensando aqui. Então, eu falo ali com a... Com a Isandra. Eu paro um pouco e reflito e falo para a Isandra. Isandra, eu gostaria de pedir para você um favor. Eu gostaria de ficar aqui e, de repente, ajudar a entender o que aconteceu sobre esse assassinato do seu administrador. Mas eu peço que, se você tiver isso ao seu alcance, você poderia contatar os arredores e entender se mais alguém como eu tenha vindo a parar aqui? Porque talvez os meus amigos também estejam aqui. E eu preciso encontrá-los se eles estiverem. Eu posso perguntar sobre seus amigos pela cidade? Sem problemas. Você diz que pode nos ajudar a encontrar esse assassino. Por que você diz isso? Você acha que nós não somos capazes? Não, tenho certeza que vocês são capazes. Mas eu sou boa em conversar. E eu acho que... Talvez... Nós possamos investigar as pessoas que vocês acharam juntos. De repente, minha ajuda sirva de algo. Eu tenho certeza que vocês poderiam, sim, continuar sozinhos. Mas uma ajuda a mais é sempre bem-vinda. Pelo menos de onde eu venho é assim. Rola uma persuasão aí, Kazurra. Eu tô destruindo a minha persuasão hoje. Essa mulher está na palma da minha mão, Guter. Kazurra, você vê que ela fica olhando pra você de forma curiosa. Ela baixou um pouco aquela guarda de mulher, poker face total. Então você consegue agora sentir nela variações de humor e de comportamento. E você fala essa parada, ela fica olhando pra você e ela dá até um sorriso. Falando assim, você é realmente muito boa em conversar, Kazurra. Eu gostei muito de você. Agora que eu percebi que você está falando... Agora que eu tenho certeza que você está falando a verdade. Façamos assim. Dariane vai te levar... Até o segundo andar. Onde Toriel foi morto. Ela olha pra filha. Mostre a cena do crime pra ela. Dariane, de repente ela pode nos ajudar. Nossos guardas... Podem ter deixado alguma coisa pra trás. Aí a menina dá um sorriso. Você vê que a menina agora está bem à vontade. Ela percebeu que a mãe dela está de boa. E se a mãe dela está de boa, ela está de boa também. Você tem essa sensação. E aí ela olha pra você e ela fala assim... Vem, 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 vem. Vou te levar lá em cima. Tá bom. E aí eu vou seguindo ela. Beleza. Vocês saem. Os guardas que estavam ali, que vieram atrás de você. Junto com você. Eles saíram, sabe? Foram continuar as buscas. Continuar rodando por ali. E você volta pra aquela sala principal. E sobe pelas escadas. E tem um corredorzão. Que vai pro resto da propriedade. E aí você conta uma, duas, três portas à direita. E é uma porta que tá aberta. Não tem ninguém ali. Tá vazio. Mas aí a Dariane, ela olha pra você e ela fala assim... É aqui que o Torel da família Uladi dormia, morava. Esse era o quarto. Ele morava aqui com a gente. Ele... Você vê que ela para um pouco. Ela... Claramente tá triste. Ele... Morava aqui com a gente há muito tempo. Eu falo pra ela e perguntar... Vocês têm alguma suspeita do porquê isso poderia ter acontecido? Ela... Eu não faço ideia. E aí ela entra no quarto. E aí você vê o quarto. Kazurra. Ele aparentemente... Tá meio que intocado. Como se a galera não tivesse mexendo direito na... Não tivesse mexido direito na cena do crime. Você vê o corpo caído no chão. A primeira coisa que você percebe, tá? Tem o corpo que tá no chão. É... Ele tá de barriga pra baixo. A cara dele virada pro lado. Você consegue ver que deve ser uma pessoa de mais ou menos uns... 50 anos. O cabelo dele é cortado baixinho. É... Ele... Grisalho. Bem grisalho. Já tem umas entradas aqui assim. Então você vê que o cara... Ele tava ficando meio careca. Então ele corta o cabelo bem curtinho. Ele... Ele morreu como, Brutal. Você percebe uma poça de sangue no chão. E dá pra ver... Que nas costas dele... Tem um ferimento. Você vai... Calma aí. Deixa eu te escrever e depois a gente começa a investigar. Mas claramente foi um ferimento nas costas dele, tá? É... O quarto... É um quarto... Bonito. Bem ajeitado. De certa forma, Kazurra... Você sente que ele é um quarto mais simples do que o resto da casa. Ele não tem tantas joias espalhadas. Ele é arrumado. É ajeitado. Mas ele não é... De ostentação como o resto da casa, sabe? É... Ele não tem tantas joias. Não tem esse monte de quadro. Aliás, não tem nenhum quadro na parede. Ele parece ser um quarto mais funcional. Ele tem uma cama grande. Grande. Ele é uma cama grande. Tem baú no canto. Tem escrivaninha. Tá. Posso começar? Pode. Tá. Primeiro... Você quer olhar o ferimento, como que ele morreu? É... Eu queria entender como é que ele morreu. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar pra garota é se a arma do crime estava lá quando eles encontraram o corpo. E enquanto eu tô perguntando isso pra ela, eu quero prestar atenção, claro, no... Em como que ela tá lidando, sabe? Com a situação. Aham. Se ela parece nervosa, se ela parece o quê, sabe? Quando ela saiu do quarto, da sala com a mãe, ela tava... Vamos lá. Duas coisas. Faz um teste de insight. Tá. Vixe, insight eu sou só o... Nossa! 21. Beleza. Agora faz um teste de investigação. Caraca. Eu tô... É que tudo o que a gente tava fazendo são as minhas críticas mais fortes. Investigação. Caraca. Então tá. Beleza. É o seguinte, Kazurra. É... Você percebe que a menina... Ela, de certa forma... Ela é bem volátil, sabe? O humor dela. Quando ela te encontrou lá fora com o irmão, ela tava meio agressiva. Depois ela ficou de boa. Quando a mãe dela mandou ela levar você... Até o quarto. Ela tava até animada. E aí depois... Ela parecia triste porque o cara morreu. Agora que você começa a investigar... Você percebe que ela... Ela passou... Ela continua triste... E ela olhando o corpo ali... No chão... Você vê que essa tristeza aumentou. Mas, de certa forma, você percebe que ela... Ficou meio puta. Como se ela tivesse meio revoltada. Você sente que ela ficou meio agitada, sabe? Tá. E aí eu pergunto da arma pra ela. Ela... Ela... Ela fala assim... Não. Não tinha nenhuma arma. E aí você tirou um 27 na investigação. Vamos lá. Você percebe que esse cara morreu... Num golpe... Pelas costas. Uma espécie de... Adaga. Ou alguma coisa assim. Alguma coisa perfurante. Só que é alguma coisa bem larga. Não é uma... Uma faquinha fininha. Foi uma... Uma lâmina larga, sabe, Kazurra? Que pegou por trás dele. Pelas costas dele. E eu imagino que, assim... É... Qual a altura que mais ou menos tá esse furo, sabe? Nas costas dela. Na altura do peito. Como se... Bem alto. Pegasse alto... Pra perfurar o coração, sabe? Aham. Foi um golpe bem dado, sabe, Kazurra? Sim. Ah... Eu posso... Você percebe algumas outras coisas. Fala. Fala primeiro. Fala você primeiro. Eu queria... Eu ia putucar essa ferida aí. Porque eu fiquei pensando... Como se eu for quer um... De repente um corte mais largo. Me fez pensar, assim... Talvez... Um pedaço de vidro, de espelho, sabe? Ou até, enfim... Uma coisa que... Que... Só te lasca quando você... Passa, sabe? Se não for uma daga... É uma coisa que... Provavelmente deixou resquícios. Tá. Você dá uma olhada, Kazurra... Se tem algum resquício, alguma coisa assim... Mas você percebe que não. Pelo contrário. Foi um corte... Muito limpo. Perfurou... Cortou a roupa do cara... Sem... Sem desfiar. Ou seja... Era uma lâmina muito afiada, sabe? É... E o corte... Tem muito sangue no chão. Saiu muito sangue do... Do maluco. É... Como se o... O... O sangue tivesse... Sido um pouco bombeado pra fora, né? Tá sangrando, então... Manchou muito. Mas é um corte... Limpo, Kazurra. A arma que fez isso aí... É uma arma muito afiada. De muita boa qualidade. De muita boa qualidade. Tá. É... Eu... Eu vi lho pra Dariana... E... Eu falo pra ela... Eu vou falar pra ela uma coisa... Eu vou perguntar. E eu vou usar um freitista na sequência. Certo. Que é o dom da palavra. Que eu quero fazer uma pergunta pra ela. Mas automaticamente eu quero que ela esqueça... O que eu perguntei. Sabe? Como se ela tivesse escolhido errado. Porque eu só quero testar... Qual é a reação dela. Tá. Mas você tá sem material pra fazer a magia, cara. É verdade. E é por isso... Essa é a magia que precisa de material. É por isso que eu tinha pego... É por isso que eu tinha pego o lencinho com ela. Eu queria fazer... Assim, ó. Assoar uma musiquinha. Sabe quando a gente faz pampanana, né? E eu ia te perguntar se pode. Eu acho que foi muito bem pensado. Foi bem pensado. Eu deixo você tentar. Faz um teste de performance. Performance. Esse aqui também eu teoricamente sou boa, hein? Um ouvinte. Acho que sai um pamparanapan. Será que um pamparanapan é suficiente pra fazer a magia? É só uma perguntinha. Tá bom, eu deixo. Vai. O que você quer perguntar pra ela? Eu falo pra Dariane. Eu olho pro rosto dela. Tô abaixada do lado do corpo. E eu olho pra ela e falo... Dariane. Com que arma você feriu ele pelas costas? Entendi. Com que arma você feriu ele pelas costas? Seguinte, Kazurra. Você pergunta isso. Ela toma um susto. Ela dá um pulo pra trás. Ela olha pra você assim. E ela fala assim... Como assim? Não. Eu sinto verdade nela. Oi? Eu sinto verdade nela. Sim. Sim. Tá. E assim... Tudo bem. Ela responde. E ela... Eu reformulo... Ela tomou esse susto. Ela... Você percebe que ela... Foi pega de surpresa. Sabe? Ela foi pega... Desprevenida por essa pergunta. E ela toma meio esse susto. Ela... Como assim? Não. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Tá maluca? Tá bom. Eu reformulo pra ela ter escutado... Com que arma ela acha que ele foi ferido pelas costas. Tá. Ela... Para... Uma lâmina? Uma espada? Ou uma adaga? Alguma coisa assim, eu acho. Casu... Parece... Oi. Pode falar. Rola um outro insight aí. Não vai me pegar e perguntar. Um 20. Algo errado não tá certo, Kazuham. Você não sabe exatamente o que é, e ela parece que tá falando a verdade. Mas ao mesmo tempo, você tá desconfiada, sabe? Ela me parece humana, né? Essa garota. Ela é humana. Ela é humana. Tem mais coisa que você percebe nesse quarto, Kazuham. Você percebe que não teve sinal de luta? É, assim, o que eu penso aqui, né? Gruntar, me corrija se eu estiver errada. Ele foi pego pelas costas. Então, ele provavelmente não teve como reagir. Imagino que a pessoa veio, né? Golpeou ele e saiu. E ele está fazendo uma busca forte lá fora. Me parece um lugar bem protegido. Não imagino que alguém tenha entrado e saído, né? Tão facilmente, assim. Pode ser sido, mas me faz pensar que... Provavelmente, né? A primeira opção que me vem à cabeça é que tenha sido alguém que não precisa sair, sabe? Ou seja, eu suspeitaria de um deles próprios. Beleza. Você tirou 27 na investigação. Tem uma outra coisa que eu quero te falar. Você percebe que não tem sinal de luta, né? Não teve luta. Mais uma coisa pra fortalecer a sua ideia de que foi alguém aí de dentro, né? Porque não teve luta. E tem uma sacanagem, Kazuham. Você percebe? Em cima da mesa da escrivaninha dele, uma bandeja. Em cima dessa bandeja, tem uma taça. Uma taça de prata. Bonita. E essa taça, ela está cheia de vinho. Mas ela está cheia. Só que o detalhe não é esse. Sabe quando você coloca um copo molhado em cima de uma bandeja? Uhum. Fica a marquinha. Você tira o copo, fica em volta assim, molhado? Uhum. Tem uma taça cheia e do lado dessa taça tem uma marca dessa, de molhado. Como se tivesse derramado vinho assim, um pouco. E tem marca de outro copo. De outra taça. Eu queria ir até essa bandeja e tentar identificar alguma coisa, como eu vou identificar também. Que eu não preciso de nenhum item. Eu não preciso ser desgraçado. Eu vi o de baixo. Ah! Não vou fazer planena de novo, né? Não. É... Eu pergunto pra Dariane. Eu viro pra ela, né? Vou dar uma volta, olha a taça, repara na marca. Mas eu não falo nada pra ela. Tá. Aí eu falo pra ela. Dariane, como era a relação desse homem com os membros da família? Eu gostei. Eu estou tentando entender o que aconteceu. Ela fala assim. Ele... Tá com a gente há muito tempo. Ele cuida dos... Dos negócios de mamãe. Ele não tem família? Ele tem família, mas... Eles moram na cidade. E ele vê a família dele? De vez em quando, sim. E... Não sei. Quanto de vocês você acha que era o mais próximo dele? Acho que mamãe. É. Você conversava muito com ele? Um pouco, sim. Antigamente mais, quando eu era pequena. Ele... Ajudou a criar a gente. Eu e meu irmão. Ele sempre esteve por perto. Mesmo quando meu pai era vivo. E sua mãe nunca voltou a se casar, não é mesmo? Não. Eu sei que mamãe tem... A mãe de ser namorado, mas... Ela nunca teve interesse em se casar de novo. Você acha que alguém assim pode estar envolvido? Ah, eu não tenho certeza. Eu estou pensando... Estou pensando apenas em todas as possibilidades, pois... Ou... Ou alguém entrou e saiu daqui sem ser visto, ou... Alguém não precisou sair daqui, entende? Porém... Pode ter sido qualquer pessoa. Então é importante que a gente converse com todos vocês. Para que a gente entenda... Todos os lados das histórias. Você acha... Que alguém aqui da mansão pode ter matado ele? Nunca se sabe, Dariane. As pessoas, como mesmo sua mãe disse, não podemos confiar em ninguém. Então, todos precisam ser investigados. Você acha... Aí ela faz uma careta. Que eu também sou suspeita? Hum... Eu dou uma risadinha para ela. Como se eu estivesse falando brincando. E eu digo... Ah, eu acho que sim. Olha só, você... Puxa vida. Você poderia fazer isso também, não é mesmo? Afinal, você é tão forte quanto qualquer outra pessoa daqui. Ai, eu nunca mataria ele. Eu não posso... Ele... Ela fica olhando para você assim. Aí ela sorri. É... Você... Você é esquisita, Kazu. É... Eu acho que uso isso com alguma frequência mesmo. Daí... Bom, vamos voltar a falar com a sua mãe. Eu quero saber o que ela pode me informar sobre esse homem. Certo. Vamos lá. Beleza. Eu sei e volto. E aí? É... Putz. Ela olha para você. E então? Conseguiu descobrir alguma coisa? Bom, eu não acho que eu tenha descoberto algo, mas eu pensei em algumas coisas que eu deva compartilhar com você. Acho que o mais provável, levando em conta que a sua guarda deve trabalhar de uma forma impecável, eu acho que é muito estranho que alguém tenha entrado, assassinado ele e saído. Você já pensou sobre isso? Eu pensei sobre isso, sim. Mas... Você, mais do que qualquer outra pessoa, sabe que vivemos em um mundo mágico. Sim, com certeza. Pode ser que o assassino tenha usado meios mágicos para entrar e sair ou facilitar essa fuga. Mas o que me faz pensar nisso é que eu não acho que um mago se transportaria até aqui para dar uma apunhalada pelas costas de um homem e depois fugiria. Eu não sei que tipo de pessoa faria isso, mas não vejo essa cena acontecendo. Não acho que essas coisas se unem. Se ele se transportasse até aqui, imagina que ele não precisaria de uma adaga pelas costas para matar aquele homem. Ela fala assim... Nossa família... Tem muitos inimigos, Cazorra. De certa forma, eu aceitei que você nos ajudasse, porque você me parece completamente perdida. E você não seria alguém que estaria infiltrada aqui ou algo desse tipo? De fato, eu não tendo a ter uma opinião tendenciosa se não tem um lado para atender, não é mesmo? Por aí. Eu dou uma risadinha para ela. Mas o que alguém ganharia assassinando esse homem? A morte de Torel atrapalha os negócios de nossa família. Ele cuidava de praticamente tudo. É claro que eu sei as atividades, mas... Torel era um excepcional braço direito. Sem ele... Sem ele... Sem ele... Sem ele... Eu vou ter que me envolver diretamente. Em todos os negócios. Ele parecia uma pessoa importante para você. Ela faz assim. Muito. Você costumava visitá-lo? Ele mora aqui com a gente Em seus aposentos Ele morava aqui com a gente Normalmente nós fazíamos as reuniões aqui Mas eu já fui no quarto dele Algumas, várias vezes Várias vezes? Vocês deviam ser íntimos Ele mora com a gente há muitos anos, Cazor Aí ela para Morava Eu tenho uma Proposta para você, Isandra Eu acredito que Talvez você já tenha feito isso, mas eu vou te perguntar Aquele homem que veio aqui antes Que fez o feitiço Para revelar a verdade Você já tentou aquilo com todas as pessoas nessa casa? Ou você simplesmente assumiu Que elas eram pessoas confiáveis? Eu assumi que eram confiáveis sim Certo E você não quer repensar sobre isso? Talvez Eu acho que podemos fazer isso Seria interessante Afinal Sabe? Não tem problema nenhum Se todos forem docentes Apenas vamos ter Nos livrados de De uma possibilidade E aí Poderíamos trabalhar Com mais confiança Entre nós mesmos Pois Não sei quanto a você Sem ter certeza De quem eu posso confiar Não consigo trabalhar Não consigo trabalhar assim Sabe? Você vê que ela fica pensativa Sabe, Kazurra? Ela fica Quase que preocupada E ela fala assim Você Você está certa Tudo aconteceu muito rápido E eu Esperava Encontrar o assassino E puni-lo E simples assim Mas Você está certa Certo, então Então chame o homem Vamos fazer isso Vamos resolver isso E dar o próximo passo Certo Vamos fazer isso Ela levanta Não, ela levanta não Ela fala pra menina Dariane Vá chamar Fauren Eu preciso conversar com ele Kazurra deu uma boa ideia Beleza, menina Confirma com a mãe E sai Tá bom Tem algo mais Que você queira Kazurra? No momento Eu apenas gostaria Daquilo que te pedi Que tente contatar Todos os vizinhos Pra que veja Se mais alguém Apareceu Em suas terras Pois Podem ser os meus amigos E eu estou preocupada Com eles Nós estamos um pouco Afastados da cidade Nossa propriedade Fica Ao norte Mas Eu posso fazer isso Pra você E aí você vê Que ela abre a gaveta E aí ela pega Alguma coisa Dentro da gaveta Alguma coisa não Você vê É um anel Ela coloca o anel No dedo E ela fecha o olho Assim E aí ela abre o olho Tira o anel E bota de volta Na gaveta E aí ela fala assim Quando tiver alguma notícia Eu te falo Certo Vamos esperar o rapaz Da cavaleia chegar Sim Dariane Deve trazer Faurel em breve Você quer beber alguma coisa Ela levanta Vai até uma Um balcão Tem umas garrafas Assim E ela começa a servir Uma bebida pra ela Tá Eu digo pra ela Que eu aceito Enquanto ela tá de costas Fazendo isso Eu dou uma boa olhada Assim no lugar Especialmente Porque eu quero ver algo Claro Mas Eu quero ver se De repente Eu não vejo em algum lugar Não sei Nas paredes Assim Uma arma de enfeite Sabe Algum Porque como você disse Parecia que era uma arma Muito boa Que fez aquele furo Então de repente Ela ia Seja algum enfeite exposto Ou Alguma coisa que ficaria Nos aposentos dela Caso seja ela Sabe Tá É Beleza Ela começa a servir Uma bebida pra ela E pra você Rola um cheque De percepção Pra mim Nossa Graças a Deus Dezoito Beleza Você dá uma olhada Uma geral Nesse quarto Nesse lugar Você não vê Nenhuma arma Imediatamente Você percebe Que Embaixo da Escrivaninha Dela Presa Meio que Embaixo da mesa Tem uma adaga Assim Tá meio escondido Não tá muito escondido Mas tá escondido Ali Tá Mas é a única coisa que você vê De arma Assim Nessa sala Nesse lugar Tá bom Posso mandar uma mão do mago Pegar ela ali Pra eu dar uma olhada Nada escondido Assim Só a mãozinha Vai lá Vai pegar Meio de renda Só verbal e somático Pode Então é isso Enquanto ela ainda tá ali de costas Eu não me mexo Mas aparece uma mãozinha E puxa a adaga De onde ela consegue puxar Ali que eu imagino Que seja virado Pra onde ela fica sentada E Eu E a mãozinha entrega A adaga pra mim E com a adaga na minha mão Eu quero usar O identificar Ah não Identificar Não mudar Ah Bom Eu dou uma olhada nessa adaga E eu meio que lembro Assim A largura daquele ferimento E eu quero entender Se parece Uma adaga Que poderia ter feito Aquele furo naquele homem Tá É A sua mão mágica Pega essa adaga Traz até você Você vê que ela é Uma adaga Bem curva Assim Na ponta dela Tem uma joia Uma gema Vermelha Bonita Pra caramba E Isso na ponta de cá E aqui no tomo No pomo Onde separa A pegadura E a lâmina Tem uma outra gema Que parece ser uma gema Irmã Que tá do outro lado Sabe E a lâmina dela O Kazuhá Ela é bem Curva Sabe aquelas Adagas Árabes Bem curvas Sei Sei Você dá uma olhada Kazuhá Se Tem a mesma Largura Se essa Adaga Pode ter sido A adaga Que matou o Manolo E aí O que eu acho Aparentemente não Kazuhá Aquela lâmina Lá era muito mais Larga E essa lâmina Curva Ela Deixaria um Felimento Um pouco diferente Até onde você Entende Tá Bom A A moça Ela A Isandra Ela Ela olha pra você Ela tá com a bebida Ela se vira assim Ela tá com um copo Bonito Largão Assim Como se fosse um copão De uísque Mas é um pouco mais largo Sabe E Ela Vai te entregar E ela vê a adaga Na sua mão Ela olha pra mesa dela Ela olha pra sua mão E aí Eu entrego A adaga Pra minha mãozinha Plutuando E a mãozinha Leva de volta Pra ela E eu fico Rindo Tá lavendo Ela te entrega a bebida E aí Ela fala assim Quer dizer que eu também Sou suspeita Bom Por que você não seria Né Isandra Porque eu sou a mais prejudicada Com a morte dele Sim É o que você diz E eu Acredito até um certo ponto Mas não custa investigar Né Mas agora Já a gente não parece Mais culpada Afinal Olha só A sua adaga de mesa Ela parece que tá de boa Então tá tudo bem Aí eu pego a bebida E eu fico bebendo Só de olhar Você sabe que Não foi a minha adaga Que matou ele Eu Suponho que não Dado o ferimento E o formato Da sua adaga Pelo que eu entendo Não me parece não Você viu lá o ferimento O que você acha? Poderia ter sido feita por ela? Eu não sei dizer Eu não tenho esse tipo De especialidade Nossa Que coisa Você me parece Um tipo de mulher Que sabe um pouco Sobre tudo Sabia? Ela dá um sorrisinho Ela fala assim Nesse ponto Você acertou Hum Eu sim Sei um pouco Sobre tudo Sim Eu consigo ver isso em você Inclusive Eu acho que nós somos Parecidas até Você gosta de Gaita de fole? Não exatamente Em que parte então? Esse jeito Falador Eu sei que eu não falei muito Mas A situação Me impede Mas eu sinto que você É uma pessoa muito atenta Você é uma pessoa Que acumula conhecimento Sim Acho que sim Eu Sempre gostei muito De saber um pouco Sobre tudo Acho que isso também É um pouco dos lados Sabe? Ainda mais Os que seguem Eu que eu sigo Gosto de falar Eu gosto de conhecer E eu gosto de entender Então Acabo que Às vezes Me pego nessas situações Me envolvendo em tramas Que não fazem parte Da minha trajetória Como estar aqui Na sua casa hoje Tentando descobrir Quem assassinou Seu administrador Você estar aqui Bem nesse momento É realmente diferente Eu também acho É muito peculiar Mas eu fico pensando Se você Se A sua presença Que Vai muito Além do acaso Parece que foi algo Planejado pela verdade Será que Temos algo em comum Que nós Estejamos vendo Ela fica olhando Para você Talvez Casu Mas você não gosta De gaita de fole Então fica difícil Eu supor Outra coisa Ela Ela sorri Ela fala assim Instrumentos Nunca foram O meu forte Apesar de eu Adorar música Você devia tentar É muito legal E de repente Ser bardo Para você Se torna mais interessante Do que A governança Da família Sabe Você ganha a sua vida Tocando gaita de fole Por aí Você já pensou nisso? É não Nunca pensei nisso É divertido Eu Prefiro Aplicar meu tempo Ou nos negócios Ou nos estudos Ou nas poções Sabe Kazuham Eu sou até considerado Uma certa Ela faz uma careta Ovelha negra Da família Porque eu nunca me interessei Tanto pelo ofício Que Nos fez tão ricos E influentes E qual é esse? A fabricação E confecção De joias Engraçado De fato Sua roupa Ela tem as joias bonitas Você gostou? Mas nem Nem me passou pela cabeça As lentes bonitas São poderosas Ou apenas bonitas? Foi meu tio Que fez essa Não Essa não tem nenhum poder A não ser O poder do dinheiro Mas Eu sei que você é uma pessoa Versada Nas artes mágicas Nós temos algumas Joias Que são mágicas Sim Com certeza Interessante Eu Não segui Esse caminho De confecção Das joias E pior Que A minha filha Ela também não Não gosta tanto Desse lado Ela preferiu O meu caminho E E qual é o seu caminho? Como eu lhe falei Eu gosto de estudar E Gosto de confeccionar Algumas poções Eu Eu me pego ali Olhando pro meu copo Pensando Merda Eu bebi essa merda Hum Poções Vinho Veleno Será que vai ter treta? Já já a gente descobre No próximo episódio Nesse vídeo aqui Eu ainda vou comentar Um pouquinho Sobre como eu preparei Esse jogo O que eu tava pensando Na hora da condução dele Mas antes Deixa eu te pedir Aquele like maroto Você pode deixar o like No vídeo Não custa nada pra você Vale muito pra mim E você ainda é abençoado Pelos deuses da RPG A gente começou Com aquele zona Da verdade maroto Eu na real Não precisava ter feito isso Ter feito essa magia Mas eu queria justificar Um pouco O fato Dessa família rica Dessa família nobre Confiar na casurra Pra tocar Uma investigação Ela é uma desconhecida Ninguém faz ideia Quem é ela Sem essa zona Da verdade Sem ter certeza Que ela tava falando Da verdade Que ela tava sendo sincera Que ela não tinha nada a ver Com o assassinato Eu acho que ia dificultar A situação Desenvolver Numa boa Ia ser uma forçação De barra É claro que aquele 20 Que ela tirou Na persuasão Quando ela disse Que queria ajudar A investigar Acho que ajudou Também isso Eu que nessa série Solo da casurra Imaginei fazer um foco Mais investigativo Com mais roleplay Pra poder evidenciar As forças Do personagem dela Jogos investigativos São sempre um pouco complicados Você não pode nunca Deixar a ponta solta Você tem que tentar Ir amarrando as coisas E dando pistas E dicas pro jogador Sempre ir seguindo adiante Eu montei a cena do crime Com várias pistas Pra ela ir poder Montando uma teoria Na cabeça dela E pra que sempre Tivesse um passo a mais Pra ser dado Eu não vou falar pra vocês Mas eu tenho em mente O que aconteceu Naquela cena ali E fui adaptando Respondendo E reagindo De acordo com o que Ela ia me perguntando Ou de acordo com o que Ela ia fazendo Eu gostei de como A Caputini desenvolveu Aí essa investigação Ela suspeitou Da menina Ou de alguém Dentro da casa Desde cedo Eu acho que isso é Um bom caminho Pra ela poder tocar Até fiquei pensando Vocês aí Se vocês devem ter O suspeito de vocês Deixa aqui no comentário Quem vocês acham Que realmente fez Essa bagunça aí Na família Uma coisa que eu achei Bem legal É que ela pensou Em usar a zona Da verdade do Capitão Pra poder Ela mesmo Ter certeza De quem ali na família Tá falando a verdade Ou quem ali tá mentindo Maneira ela usar Uma ferramenta Que usaram contra ela A favor dela Cara A Caputini Mandou muito bem Nos dados Muito sortuda Conseguiu fazer Basicamente tudo Que ela queria fazer Eu fiz inclusive Alguns testes aqui As cegas Escondidos Que as vezes O resultado do dado Já revela um pouquinho Do que tá acontecendo Então alguns testes Então alguns testes De intuição E percepção Eu fiz aqui As cegas As escondidas Justamente pra não Interferir Na reação Do jogador Se você curtiu Esse vídeo E quiser apoiar Na criação De conteúdo Tem três grandes maneiras Que você pode fazer isso Pra tá ajudando Primeira delas É clicar aqui em cima No nosso financiamento coletivo É lá no Catarse E você pode contribuir Diretamente com a nossa mesa Com o nosso canal Com essa nossa criação De conteúdo A galera que apoia no Catarse Ainda tem uns mimos Tem sorteio todo mês Ganha token Música Mapa Essas paradas Pra poder aproveitar Aqui embaixo Eu deixo sempre o link De afiliado da Amazon Se você fizer qualquer compra Na Amazon Partindo desse meu link Você não paga nada mais por isso E também vai estar ajudando Financeiramente Porque eu ganho uma comissão Então se você comprar Meia Eletrônico Livro de RPG Qualquer parada dessa Com esse link Você vai estar me ajudando E muito Se você se inscrever no canal Dê aquele like Compartilhar esse vídeo Mandar As nossas campanhas Os nossos vídeos Pra pessoas que você conhece Que também curtem RPG Você vai estar ajudando Demais A espalhar A palavra do canal Aí pelo YouTube Eu não sei se você viu ainda Mas eu preparei um vídeo Com as diferenças De D&D E Pathfinder As grandes diferenças A gente está fazendo Uma campanha de Pathfinder Beholder Está me estranhando Eu estou jogando Então achei legal Fazer esse vídeo Clica aqui Pra poder conferir Essas diferenças E conhecer um pouquinho mais Do sistema E dito tudo isso Meus amigos Eu agradeço a vocês Pela moral Pelo carinho Espero que tenham gostado do vídeo Vejo vocês Num próximo E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço Obrigado.